Olá você está no canal Renato Carvalho Web Clip e seja bem-vindo. Na manhã do dia 15 de maio segunda-feira Ana Maria Braga teve um desentendimento com a atriz Tainz Araújo. O motivo da treta foi porque Thaís não gosta de albóbora até Louro José comentou que desfeita. Pegou mal? Veja o vídeo. Inclusive ela vai adorar comer esse albóbora. Não, eu não vou adorar. Não vou adorar. Não gosto de albóbora, não tomo albóbora. Não vou adorar, só vou olhar e bater palma. Vocês acham uma coisa maravilhosa como essa? Eu faço um negócio desse aqui, convido essa moça que eu amo tanto e admiro tanto e chego aqui, o santo dela não come abóbora? Não come, nem o santo nem eu. Mas sabe que quando a Ana Maria falou assim aqui na mesa, fiz pinhote de abóbora, falou pra gente, que eu fiz ontem em casa, eu fiz assim ó. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pra visita que come, né? Visita que come, Nhoque, né? De abóbora. Nunca vi você convidar alguém pra tua casa e a pessoa chegar e falar que não come abóbora. Que desfeita, que desfeita. Nunca vi você convidar. Não, eu tô vendo aqui no Twitter uma pessoa falando, Thaís, quando a gente vai na casa da pessoa... A gente não fala isso, entendeu? Gente, mas... Dá uma colher. Ah, não, eu acho que tem que falar. Não vou, gente. Não vou comer abóbora só porque eu tô aqui, né? Não vou mesmo. Não vou mesmo. Pegou mal. Faz muito bem. Não, mas agora... Mas é pra eu aprender também, né? A gente quando recebe visita, pergunta o que que não come, né? Mas normalmente eles fazem uma pesquisa e tudo, minha produção é ultra cuidadosa. Só coloca na mesa, olha, tudo saudável aqui ó. Tudo que as meninas têm, tapioca, não perguntar. Agora, por que você não falou que não comia abóbora amanhã? Mas então, aqui tudo é possível. Ana Maria, posso? Pode, deve. Agora, você chucha, você chucha, me dá um prato pra mim, Mariana. Mas o problema não é de vocês. Não, claro que não. O problema é meu. É seu, claro. E todo mundo come abóbora, gente. O que mais você não come além de abóbora? Só pra me preparar da próxima vez. Tem uma lista? É a única coisa que eu não como. É abóbora. Quem mandou? Quem mandou? O bolo de loque, abo, tudo, moela. Pois é. Puxo. Quem é que vai imaginar que a moça não come? Eu como tudo. A única coisa na vida que eu não como é abóbora. Então, você vê? Foi premiada aí, tá vendo? Pode comer com colher, que fica mais luz com colher. Eu ia comer de colher e eu falei, ah, fica você mais educada. Não, não, não. Pode comer com colher. Mas o molho deve estar maravilhoso. Maravilhoso. O que você vai fazer esse fim de semana, Ana Maria? Eu acho que a gente pode combinar. A gente pode combinar. Eu faço um bico lá no final de semana. Nossa, que delícia. Ó. Tem um? As duas. Ela não. Ó. Na manhã do dia 16 de maio, terça-feira, Ana Maria Braga recebe um presente. E ela é ali é um recadinho de Thais Araújo que mandou uns brigadeiros de padaria e Ana Maria de Boche e nem sequer prova os brigadeiros de Thais. Veja o vídeo. Eu quero agradecer. Eu recebi um presente tão carinhoso essa manhã, né? Ô, presente, presente é ótimo. É, primeiro, é, eu queria que alguém desse um take aqui nesse meu, quem pode chegar pertinho aqui, nesse meu recadinho. Antes do, do, eu vou ler porque eventualmente, é, Ana. Ana, passei na padaria e pedi todos os brigadeiros e doces de abóbora pra você e sua equipe incrível. Pode me chamar pros brigadeiros. Já pro doce de abóbora. Deixa pra quem gosta, tá? Thais, adorei, adorei, adorei. Ai, Thais, você é demais. E olha aqui, olha, ela trouxe uma profusão de doce de abóboras e os brigadeiros aqui, que eu diria que aqui a gente tem brigadeiros melhores. Brigadeiro, é. Tá? Eu não comi ainda, mas eu acho que você tá convidada pra vir comer os brigadeiros. E para com esse bullying com a minha abóbora, que a minha abóbora nem dormiu essa noite. Foi uma movimentação abobristica nessa noite, pelas internáuticas da vida. Muito bom. Mas olha, agora é o doce. Então, nós não precisamos comer abóbora não, gente. Tá tudo muito bem, obrigado. Tô ganhando até presente, olha. Ah, legal. Nós vamos comer tudo. Fica sabendo. Obrigada, Thaisinha. Bom dia, viu? Chegamos ao final do vídeo. Tire suas próprias conclusões sobre quem esta errada na história, Ana Maria Braga ou Thais Araújo. Comente o vídeo e inscreva-se no canal.